E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um vídeo de caçadores de lendas, sim galera, como vocês viram aí no início, o Franklin teve que tomar uma decisão muito difícil da sua vida e ele tá sofrendo com isso, por isso aí ó, não para de beber, não para de beber, tá entrando em depressão, bagulho é difícil mano, superar essa situação de pessoas que tá do seu lado e você tem que tomar uma atitude dessa, é bastante complicado, cara o cara não para de beber velho, olha isso, caraca galera, é o Trevor, mas ele morreu, ele morreu queimado, como assim cara, caraca que que é aquilo, meu Deus, é o grito dele, cadê ele, cadê ele, o que que aconteceu velho, caraca galera, eu vi ele aqui atrás velho, Trevor, Trevor, você morreu cara, porque ele apareceu aqui, coisa maluca mano, que coisa maluca mano, que isso, ele desmaiou, caraca galera, acho que o Franklin, o Franklin bebeu demais mano, mano eu juro que eu vi o Trevor eu juro que eu vi o Trevor, eu juro que eu vi o Trevor, que loucura hein, bom, que horas que é, 3 e meia da manhã, bora deitar mano, bora deitar, o chop tá latindo o governo o o o o o e o o Caraca, velho Que sonho estranho, mano Que? Que? Que que aquele homem morto? Que que é esse sangue aqui, velho? Meu Deus do céu, que isso? Que isso, cara? Que hora que é? Cara, eu dormi... Eu dormi... Três horas da manhã, três e meia, agora é três e um? Que diabo é isso, velho? Caraca, que que tá acontecendo, velho? Ei, 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 ei Quem é você, cara? Levanta, mano Que isso? Quem é? Eu assassino, eu assassino Caraca, galera O que que tá acontecendo, velho? Que isso, mano? Que isso, cara? Tem um cara morto aqui, velho Olha isso Que diabo que tá acontecendo aqui, cara? Caraca, levanta daí, velho Caraca, vem Que isso? É um padre O que que aconteceu aqui? O que que esse padre tá fazendo aqui, mano? Caraca, maluco Ei, ei, ei Deve ser um sonho isso Que 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 é aquilo Que que é aquilo lá, mano? Não, velho Não, mano Que isso? Você matou meu cachorro Você matou meu cachorro Caraca Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Mano, que isso? Sai, sai, sai Sai da minha casa É um demônio Sai, sai Que isso, velho Mano Que bagulho bizarro, velho O que que tá acontecendo aqui, cara? Olha isso A casa tá toda destruída, mano O que é isso aqui, cara? Sai, 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 sai Mano, o que é isso, velho Caraca Que coisa absurda O que que tá acontecendo, mano? Caraca, galera Mano Que que foi isso, cara? Foi um sonho Chop Caraca Que sonho bizarro, mano Caraca, velho Trevor Trevor tá vivo? Caraca, ele tá vivo aqui, mano Deixa eu ligar pra ele Trevor Trevor O cara tinha uma mulher enforcada aqui, mano Caraca, maluco Era um sonho, velho Caraca, que bagulho bizarro, velho Era um sonho, galera Nossa, velho Que bagulho sinistro Franklin sonhou que matou o Trevor Apareceu o padre na casa dele Exorcizando Exorcizando a mulher O Chop morto Caraca, que coisa maluca Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa o seu like É muito importante Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Deixa eu ver Aqui, olha Ele tá vivo, mano Caraca, velho Que loucura Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau